A língua da vizinha de hoje é mais perigosa que a de uma cobra A língua da vizinha de hoje é mais perigosa que a de uma cobra É, alô, você tá boa? Já fechou o moço? Ainda? Mas fechão tá no fogo? Ah, vai na banca, vai na banca Tem 200, tira só 150, não esqueça 50 para amanhã, o topaz vai aumentar mais de 100 Vai fazer 150 para o almoço da manhã Vai aí no, sim, vai no mamadu, compra a coxa, uma pera de fraca Sim, corta três de metade É, mano, pode passar a vontade de cuidar de sua mulher Isso aqui aí na casa, mano Aonde? Isso aqui na casa, aqui Aqui? É, na testemunha Uma coisa normal lá em casa, tudo bem Ai, anda a ter mais cuidado, viu, mano? Obrigado, minha tia, boa Tudo bem Tá, tá, vamos lá, tia Eu, a papá, melhor a cidade Tchau, tchau Eu, a mamadu Ei, tem vídeo Ah, mas isso aqui então, pai A onda, a onda, a onda Mas isso aqui, aqui? Não, isso é uma coisa mínima lá em casa Tem que fazer consulta Tem um incidente, não, vou dar aqui Isso aqui é consulta, você tem que fazer Não, fui o médico já E aí na testemunha Aqui? Não Não, foi a mesma coisa, um incidente, uma coisa mínima Mas já foi Você então apresenta a janela aberta, não pode começar a se arranhar, se bater na tona, na cara? Ah, isso foi, não foi, não foi bater E foi o que? Foi um incidente, um incidente, uma coisa lá em casa Mas incidente é o que? Fala a mesma coisa séria, é que? Não, eu estava lá a brincar com a menina em casa, eu escorreguei, depois bati com a leite, aí estava amarei um bocadinho aqui Ah, ok Bom trabalho, dá licença, vou tudo bem Está bem, pai Está bonito, hein? Vamos ficar aqui, está brincando, nós estamos a limpar Viste o Vitor Hugo? Levi Ele te disse que é Viste porque é incidente, hein? Incidente? Você não sabe o que aconteceu ontem? Nada Ah, o que o Camangula lhe fez aí no pátio Ai, burrada É mentira Eu vou ter mentira Eu tenho um cara mesmo que é mentirosa O PCA saiu e tudo Não faz isso Até o PCA no meio Mas ele me disse porque é incidente, é incidente, é incidente Não, é vergonha Foi empurrada que o Camangula lhe deu Graças ao PCA, o PCA é a única coisa que ele disse Se vocês começarem a lutar mais, vão estar despedidos Ele disse, ah, está bem, vai desculpar O Yanjiga, tudo passaram mal e apagou o dinheiro Foi empurrada, sério Hoje, hoje está direto aqui Não, ah, não, incidente Acha que eu não estudei para falar de incidente? Incidente 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 Viste uma coisa, eu recebi todo o meu É, que ele é rapaz Eu até quando eu li hoje Estou muito sangrado com o senhor Errei Mas que raio de conversa é você estar direto aqui Eu passei aqui agora Eu passei aqui agora A tia não me perguntou o que eu tinha tido Eu te perguntei alguma coisa Eu mesmo, cidadinha, te perguntei Mas, dona Marta, foi o PCA Dona Marta não falou nada Eu só te perguntei Agora, eu estou a fazer esse Bartolomeu Oh, filho, filho, aqui também ninguém é de mim Está a busca de confiança, filho Vinho, vinho, vinho! Vitoré! Vitoré, vinho! Eu tenho 30 anos de TPA, nunca quero nem faltar o respeito aqui, ué! Não é isso que eu vi! Você é cuidado, Vitor! Não foi isso que eu vi aqui. Não foi isso que eu vi aqui. Só o nome é o nome Ernesto Bartolomeu! Não, não é isso que ele... Você agora é Ernesto Bartolomeu! Não foi isso que eu vi aqui. Aí, veja, agora o nome dele virou Ernesto Bartolomeu. É Ernesto Bartolomeu. Está a andar na rua e começa a ouvir conversa das pessoas! Eu vou falar para a vossa chefe, ah. Você tem ar de fofoqueira! Não, você tem ar de fofoqueira! Fofoquei você! Não tem respeito! Venha para aqui fazer o vosso trabalho se eu falar mal das pessoazinhas. É! É! Eu não gosto disso. É! Aqui ninguém gosta disso! Vocês não precisam! Vitor, se você não tem convidado por janela aberta, vai procurar em outro sítio, ouviu? Tá brincando? Não precisa se meter na vida das pessoas! Sacanho, é? Eu te agarro essa hora aqui! Nós estamos falando aberto, Bartolomeu! Tá a falar isso? Você fala o quê? É! Você é cuidado! Eu tenho 30 anos de até pé! Nossa! Mano! Mano! Não fala muito! Você quando tá... Fala lá embaixo! É! Mas eu que falei algo! Você valeu até para os ele que ouviu! É! Eu desde manhã não te vi! Tá me deixando... Vamos acabar de limpar! Mas já acha mesmo que vi que eu pudesse fazer alguma coisa? Eu pudesse estragar!